A questão é que as forças internas em D. Para isso, acharemos as forças internas em A. A distância de esforço cortante em relação a B, que é um pino interno e não tem momento, é de 0,4. Então, acharemos facilmente a esforço cortante em A, utilizando o momento em B. Para achar normal em A, utilizaremos o momento em C. A distância da normal para C, no caso de 0,2, é a distância relativa de esforço cortante para C, já encontrado no item anterior, que é 175, e acharemos a normal sendo 131,25. Já que tem sinal negativo, será no sentido inversual adotado. Então, na verdade, a normal em A tem esse sentido aqui. Para achar o momento em D, adotamos o sentido anti-horário como positivo. Então, ele vai ser menos, já que ele tem sentido horário, achando 8,75.